O ATER mais Gestão é um programa da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, voltado ao fortalecimento de associações, cooperativas e o desenvolvimento da agricultura familiar. Nesta reunião, foram apresentadas e debatidas as condições de participação, serviços ofertados, metodologias, etapas e metas previstas. 22 empreendimentos já estão inscritos. Esse programa é um programa que é coordenado pela ANATER em Brasília. Então, a partir desse momento, nós estamos fazendo essa reunião de mobilização e socialização com todos os empreendimentos que vão estar sendo atendidos, são em torno de 22 empreendimentos. E as próximas atividades vão ser a adesão e o cadastro do empreendimento, depois nós vamos fazer um diagnóstico do empreendimento, que é para poder saber a situação de como estão as atividades sendo desenvolvidas com os empreendimentos e depois vai ser feito um levantamento produtivo de cada empreendimento para saber quais os produtos eles estão comercializando. Essas atividades vão ser realizadas em cada município. Manuel veio de Timon para participar. Ele é diretor financeiro da cooperativa que existe desde 2008, dos cardiocultores do projeto Assentamento São Benedito. Nós temos bastante produto, mas ainda não estamos com a certificação do nosso produto. Nós desejamos aqui buscar mais conhecimento para ter mais produção para essa certificação. E contar também com a ajuda de uma gestão nesse sentido, que é uma forma que a gente vai ter, de ter maiores conhecimentos e adequar melhor as técnicas dentro do nosso programa de produção, que é o Caju. Entre as orientações técnicas, uma representante da AGED realizou uma palestra. O agricultor familiar é muito carente de assistência técnica, mas a partir do momento que surge essa assistência, que fomenta a produção dele, aí entra a participação da AGED. Para quê? Para viabilizar a comercialização do que está sendo produzido, principalmente se for produto de origem animal. Porque ele precisa, se for matéria-prima que será processada, precisa passar pelos procedimentos que são determinados pelas legislações para que não cause dano à saúde do consumidor final. O projeto será executado pela GR Assessoria e Planejamento de Projetos Agropecuários, empresa vencedora de uma chamada pública para a seleção de entidades executoras do programa Até Mais Gestão. Até dezembro de 2020, nós temos então aí um contrato de dois anos para dar assistência técnica e gerencial para essas cooperativas da agricultura familiar. O que é isso? Nós vamos ter em campo nove a dez técnicos de diferentes formações, então contador, engenheiro de alimentos, técnico agrícola, agrônomo, zootecnista, dar uma assessoria a essas cooperativas que elas possam fortalecer para comercializar, acessar investimentos, empréstimos e poder comercializar em outros mercados.